A equipe entra em campo pela segunda vez na temporada e com um pontinho somado na estreia. E dá pra melhorar. O primeiro jogo não mostrou o que essa equipe pode fazer. O juiz de hoje é Henry MacDillon. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Está aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. E está aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. O Dani Alves vai bater o escanteio. Pode ser perigoso. Vem a batida de escanteio. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. O ataque continua perigoso. A chance era boa, mas o impedimento é claríssimo. Até eu vi daqui esse impedimento. Rabiot. Chegou a pressão em cima dele. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Neymar. Yuri. Marquinho. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Gerrit Bale. Pra fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Estava apertado. Neymar. Vai pintar ataque perigoso. Bola na mão do goleiro. Dani Alves. Ferrat. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali. Lateral. Dani Alves. Mbappé. Corte feito. Cristiano Ronaldo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Olha o gol do Neymar pintando. Está confirmado. Lateral para o PSG cobrar. Ferrat. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. E o outro time já está com a bola. Cristiano Ronaldo. Deixaram a fera solta pelo lado do campo. E a defesa acabou com a festa. Tentativa do gol. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Garrett Bale. Olha a bola para o Benzema. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Rabiot. Mbappé. Cortado ali o passe no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Mandou direto. Pega o goleiro. Vamos ver se o time consegue passar a frente do marcador com este escanteio. Tony Kroos na cobrança. Bola com a defesa, mas o perigo não acabou. Defesa tranquila. Verratti. Mbappé. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Foi uma defesa muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo para vocês, ó. O goleiro mostrou que está esperto, Thiagão. O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso para passar por ele. Cavani. E vai para fora essa finalização de cabeça, Caio. Passou perto. Cabeceou de olho aberto e com consciência, Thiagão. Acabou mandando por cima, mas realmente levou perigo. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Calma, capricha esse lateral. Perdeu a bola. Mbappé. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Marquinho. Rabiot. Yuri. Cavani. Dani Alves. O lance pode ser perigoso. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro, seria uma heresia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi? Mais completo, talvez. Mas menos brilhante. Para mim, o Messi está naquela prateleira dos extraterrestres. Thiago. Rabiot. Neymar. Bola com a defesa agora. Vai carregando a bola, Cristiano Ronaldo. Verratti. Cavani. Mbappé. 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 PSG tem bastante liberdade pelo lado do campo. Olha o Neymar ali no meio. Cruzamento foi bom. Ninguém conseguiu finalizar. Bela antecipação do Thiago Silva. Bela antecipação do Thiago Silva. Subiu a bandeira. Impedimento está marcado. O Juizão coloca ponto final em um primeiro tempo sem gols. É a hora do segundo tempo aqui no Santiago Bernabéu. Vamos lá. Vai Neymar puxando o ataque. Edinson Cavani. Dani Alves. Verratti. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Tem lateral Real Madrid. Sérgio Ramos. Cavani. Desarme feito. Aréola. Marcelo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Edinson Cavani. Verratti. Cristiano Ronaldo rouba a bola. Acaba com a festa. Rabiot. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bem o Casemiro. Passa interceptado. Mbappé. Pode vir. Bola para a área. Dani Alves. Yuri. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca de passes. Corta a zaga. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Tenta arrumar espaço na lateral. Presentaço para o adversário. Marquinho. Dani Alves. Olha a chance para passar a frente. Olha lá. Gol. Gol. O time passa a frente. No placar vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. E aí o goleirão tem só que olhar. Sensacional. Gol. Bola no ângulo. E foi consciente. Ele colocou a bola exatamente onde queria. Saída de bola e o PSG está na frente. Marcelo. 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 Casemiro. A ideia era boa. Passe ruim. Lateral para o adversário. Thiago Silva. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Boa bola. Que belo chute. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Modric. Bom corte ali no meio. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Marquinho. Dani Alves. Tentou abrir o jogo. Verratti. Rabiou. Olha o Neymar. Ganhou na bola. Mas correu o risco, hein? Lucas Vazquez vai avançando pelo lado sozinho. Tem espaço. Dani Alves. Verratti. Jogo pela lateral. Edinson Cavani. Toni Kroos. Kroos. E aí a zaga fica com ela. É na trombada. Mas está tudo valendo. Yuri. Cortado ali o passe no meio do caminho. Está sem marcar. E a jogada tem tudo para ser boa. Yuri. Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Thiago Silva. Está aí Thiago Silva. Apelido o Monstro Caio Ribeiro. Apelido que ele carrega desde a época que surgiu aqui no Brasil. E que ganhou o mundo quando chegou na Europa. Neymar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Ele vai saindo decepcionado ali porque sabe que não jogou absolutamente nada Caio. Foi uma atuação bem abaixo mesmo Thiagão. Acontece com todo mundo. Ele não pode se abalar com isso. O time da casa perdendo. A cera rolando solta. A arquibancada reclama Caio. Por mais que o árbitro acrescente tempo. Essa quebra de ritmo já faz diferença no final. Está faltando um pouco para acabar aqui no Santiago Bernabéu. Ouça a torcida do Madrid encurrando o time. Colocou a bola onde queria. Até onde ele vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. A defesa foi bem para afastar. Carvajal. Está lá. Está lá. Gol. 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 E foi lá de longe que essa bola veio Caio. Ele pega muito bem de fora Thiagão. Se a defesa der espaço ele vai arriscar. Esse foi o chamado pombo sem asa. Ninguém viu essa bola chegando. De tão rápida que estava. É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe Thiago. E agora ele foi feliz mais uma vez. Tinha gente com medo de tomar bolado. Não pode abrir assim. Neymar. Verratti. Cavani. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vamos ter mais dois minutos de jogo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O árbitro apontou para o centro. Apitou. O jogo terminou. Empatado. Dois empates seguidos. Caio Ribeiro. É Thiagão. E joga um peso enorme para o próximo jogo. Se não ganhar o próximo. A torcida vai chiar e com razão. Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Ele conseguiu marcar no finalzinho, Thiagão. E esse gol valeu como uma vitória para o time. Tira de soco para afastar o cruzamento. Tira de soco para afastar o cruzamento. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem feito chegando. Manda direto. Pega o goleiro. Tira de soco para afastar o cruzamento. Tira de soco para afastar o cruzamento. Tira de soco para afastar o cruzamento.